O crime de homofobia criado pelo Supremo é um ativismo judicial, o casamento homoafetivo é uma construção jurisprudencial por ativismo judicial. Nós temos ativismo, agora precisa saber do limite dele. E em muitos casos que se imputa ativismo, ativismo não se trata, se trata muito mais na realidade de aplicação de princípios que estão na Constituição e que alguns desconhecem.